A situação é que eu sou jogador do Spartak e tenho contrato ainda com o Spartak. Essas coisas que estão saindo na internet não são verdadeiras, porque ninguém me procurou, ninguém procurou o clube, então são coisas da internet que não são verdade. Eu ainda continuo defendendo a escolha do Spartak e continuo no Spartak porque eu ainda tenho contrato e quero tranquilizar os torcedores que isso não chegou nada oficial para mim nem para o público. E um feliz Natal e um feliz ano novo para todos os torcedores do Spartak. Tchau, fui!